Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui eu vou te mostrar como que você vai utilizar a sua máquina doméstica. Sendo que assim, essa aula aqui é pra quem nunca pegou numa máquina de costura antes, e aí você precisa aprender a costurar do zero, como que você vai passar a linha, como que vai fazer aqui pra trocar a bobina, trocar a agulha da máquina, como que faz tudo isso. Se você já conhece a máquina, se você inclusive já tem uma máquina de costura, você pode pular essa aula aqui, porque como eu falei, ela é pra iniciantes. Sendo que assim, a minha máquina tem aqui as funções dela, que são bem parecidas com outros modelos de máquina doméstica. Às vezes o que vai mudar é a questão do retrocesso, por exemplo, que em algumas máquinas é na parte de baixo, outras são ali em cima, mas a função mesmo é a mesma, e eu vou te mostrar tudo detalhadamente nessa aula. Bom, eu separei aqui basicamente dois tecidos, que é pra fazer os testes, e aí você pode pegar uma roupa velha também, se você não tiver. Eu tô aqui com esses dois retalhos, uma folha de papel aqui, ó, folha de papel branco, uma lapiseira ou uma caneta, porque você vai precisar fazer alguns exercícios aqui pra conseguir costurar direitinho, e aqui, ó, linha e uma tesourinha de arremate. Peguei uma régua aqui, vou fazer uma linha pra gente fazer aqui uma costura reta. E aí você pode fazer vários, tá? Vou fazer somente duas. Aqui eu faço assim, ó, mais ou menos uma curva. E um círculo. Não tá um círculo perfeito não, mas já dá pra gente fazer um exercício, e daqui a pouco eu te mostro. Vou te mostrar agora como que você vai passar aqui a linha na máquina, lembrando que cada máquina tem ali as suas funções diferentes, mas aqui o modelo é bem parecido. Em algumas máquinas tem até o desenho aqui em cima pra te orientar como que você vai passar direitinho. Só que o importante é, você precisa ler o seu manual de instruções, que lá vai ter todas as instruções pra você fazer tudo certinho, tá? Agora eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer pra ligar a sua máquina. A minha, ela já está conectada aqui já no fio. Claro que você vai buscar informações aí no seu manual de instruções pra ver como que você vai ligar a sua máquina. A minha tem esse botãozinho aqui. Então aqui, ó, cliquei aqui, eu já sei que liguei a máquina. Aqui essa parte é o volante da máquina. Em alguns momentos eu preciso vir aqui e fazer isso aqui manual sem utilizar o pedal, tá? Principalmente quando eu quero levantar aqui o ganchinho. Aqui, ó, por exemplo, quando eu for passar a linha na máquina, eu preciso levantar o ganchinho. Aí eu vou fazendo aqui manual e o ganchinho, tá vendo aqui, ó? Ele vai se movendo, ele precisa ficar aqui em cima. Essa aqui, tá vendo aqui que tem uma alavanca? Eu consigo levantar e descer aqui o meu pé calcador. Nós vamos utilizar muito isso aqui pra quando a gente for começar a costurar ou quando tiver que trocar o calcador. É só fazer isso aqui, ó. Levantei, tá vendo? Desci, levantei. Desci, levantei. Essa máquina aqui, ó, possui esse calcador aqui, que ele é bem simples de trocar. Aqui tem a haste de troca rápida do calcador. Eu posso somente apertar aqui atrás, ó. É um cliquezinho muito rápido, tá vendo? E já soltou o calcador. Aí eu consigo trocar facilmente. Agora eu vou te mostrar aqui como que você vai utilizar o pedal da máquina, porque é com ele que a gente vai começar aqui a fazer as nossas costuras. A máquina já está ligada. E é que quando eu piso no meu pedal, eu tenho que pisar bem devagar, porque ela já começa aqui a funcionar, tá? Olha só. Tô indo bem devagar. Eu pisei bem de leve e ela já tá funcionando. Aí se eu aperto um pouco mais forte, ela vai mais rápido. Se você quiser fazer esse teste aqui sem agulha, é melhor, porque aí não corre risco de você se machucar, mas é só você não colocar a mão aqui. Testando de novo, ó. Pisei lá no pedal. Você vê que ela tá funcionando aqui, ó. Tá tudo girando aqui certinho. Eu acho que já deu pra você entender como que funciona a máquina. Aqui eu vou começar a costurar. E você já vai fazendo aqui um treinamento pra fazer a costura reta aqui, uma curva, um círculo. Mas você pode fazer bem devagar, porque pode ser que seja a primeira vez que você vai pegar na sua máquina de costura. Então, não precisa ter pressa. Aqui eu vou pisando no pedal bem devagar. E vou, aqui ó, tentando passar por cima do desenho que eu fiz. Pode ser bem devagar mesmo. Coindo. Levantei o calcador. Lembra que eu já te ensinei? Tirei o papel. Fazer a linha reta. Tá vendo que eu tô indo bem devagar? Então, isso é muito importante. Vou tirar esse pedacinho que eu acabei de fazer, pra não me atrapalhar na hora de girar. Aí eu continuo fazendo bem devagar aqui minhas curvas. Depois, você vai ver que isso aqui vai te ajudar muito depois, quando você começar a costurar. Então, vai bem devagar. Ó, deixa o papel ir fluindo aqui, ó. E mesmo vai virando, tá vendo? Terminei. Agora sim, eu vou te ensinar a passar a linha na máquina e a encher a bobina, pra gente começar a costurar aqui no tecido. Lembrando que em algumas máquinas, a bobina fica na parte de cima e tem que ver qual é o modelo que você tem aí. No meu caso aqui, eu abro, pra acessar a bobina aqui dentro. Tiro ela. E vou encher. Passo a minha linha aqui dentro. Eu passo aqui, ó, por esse botãozinho aqui de cima. Dou uma voltinha. E agora sim, eu posso encher a bobina. Aqui, ó, circula aqui a linha. E agora a máquina, ela vai encher a bobina sozinha, tá? Encaixo aqui. E agora eu piso lá no meu pedal. Aí ela vai enchendo aqui tudo sozinha mesmo. Você vai ver que ela vai parar sozinha aqui. No caso, ela vai diminuindo a velocidade quando ela já estiver bem cheia. Aqui, ó, já tá começando a diminuir a velocidade, aí eu sei que ela tá bem cheia. Parou, tá vendo? Não quer mais encher. Aí eu trago pra cá, destravei e tiro. Aqui a bobina tá virada, tá vendo aqui? Passou aqui em cima e tá virada pra cá. Eu coloco na bobina. Vou passar aqui por dentro. Aqui. Passei por aqui. Prontinho. Agora é só encaixar na máquina. Só encaixar agora aqui. Olha só. Fez o clique, aí eu sei que ela tá segura aqui. Tá bem certinha. Aqui, ó, tá bem encaixada. Já enchemos a bobina e agora eu vou te ensinar como que você vai passar a linha aqui na máquina. Lembrando que em algumas máquinas tem um desenho aqui, tem uma setinha, só você ir seguindo. E claro que você tem aí o seu manual de instruções. Você pode olhar pra ter ali uma clareza de como que você vai passar a linha, mas eu vou te mostrar aqui agora. Passo aqui, ó. Aí eu gosto de passar aqui por dentro. Prontinho. Sim. E agora eu passo aqui por dentro. Agora eu trago a minha linha aqui pra frente pra passar aqui por dentro. Passo aqui por baixo, subi. Vou levantar aqui. E passo aqui por dentro. Aí é que nesse momento eu seguro a minha linha aqui em cima pra eu ter certeza que a linha passou certinha aqui por dentro, tá? Faço até um movimento assim, ó. Porque se não passar, ela não vai grudar ali e o tensor não vai funcionar. A linha vai ficar muito solta, aí o seu ponto vai ficar ruim. Prontinho. Agora é só passar aqui por dentro dessa parte. E agora eu corto aqui a minha pontinha e passo na agulha. Prontinho. Já passei aqui, ó. Só puxar. Bom, aqui eu já passei a linha na máquina. Já troquei aqui a bobina, já enchi, já encaixei. Tá tudo certinho. E agora o próximo passo é pescar essa linha de baixo. Por quê? A máquina, ela precisa de duas linhas. Que é a linha de cima e a linha de baixo pra ela conseguir fazer a costura. Que no caso são duas linhas. A linha de cima, a linha de baixo que eu chamo de bobina. E eu chamo de pescar a linha. Por quê? Porque eu passei ela somente pela parte de cima. E agora eu preciso trazer essa linha da bobina pra cima. E eu vou te mostrar agora. Aqui eu vou usando o mesmo volante manual. Desci. Continuo segurando aqui minha linha de cima. E agora eu vou pegar a linha que tá lá embaixo, ó. Prontinho. Ela subiu. Aí eu trago ela pra cá, pra lateral. E vou passar as duas aqui dentro. Passo aqui. Levanto o calcador. Passo a linha lá pra trás. Prontinho. Agora é só fechar a máquina. Devolvo aqui essa parte. Prontinho. Bom, já finalizamos aqui essa parte de passar a linha na máquina. E aqui uma observação muito importante. Você precisa sempre deixar um pedaço de linha aqui grande na máquina. Pode ser até que assim. Eu calculo mais ou menos assim. Um pau. Por quê? Senão, conforme você for costurando. Se você deixar pouca linha aqui. Ela vai sair facilmente da agulha. Isso vai te estressar. E às vezes você vai achar que não tem jeito pra costura. Mas é só questão de técnicas mesmo que você precisa aprender. Então é só você fazer sempre isso aqui, ó. Não esquece de deixar sempre um espaço grande aqui de linha. Aqui eu vou testar logo o meu ponto reto. Que no caso aqui é o A. Ou tem o zig-zag também. Se eu quiser eu posso só trocar aqui do lado. Troquei pro B. E eu tenho meu ponto de zig-zag. Vou deixar aqui no ponto reto. Lembrando que cada máquina funciona de um jeito. A minha, no caso, eu consigo visualizar aqui os pontos. E vou mudando aqui. Aqui é o tamanho do ponto. Aí passando aqui pro lado é a largura do meu ponto. Aqui a mudança é feita dependendo do tipo de tecido. Às vezes eu preciso deixar mais tensionado ou menos tensionado. Antes de começar aqui na costura, eu já vou te mostrar o botão do retrocesso. Que como eu te falei, às vezes ele fica aqui na parte de baixo ou na parte de cima da máquina. Só você procurar aí na sua máquina, tá? Ele é essencial pra quando você começa a fazer as costuras. Por quê? Você precisa fazer retrocesso no início, retrocesso no final. Ele serve pra fazer o acabamento. Pra essa costura não ficar desmanchando depois que você finaliza. Eu vou te mostrar aqui agora. Vou usar agora o retrocesso. Quando eu aperto o botão do retrocesso, a costura volta. Isso aqui é pra deixar bem firme. E aí eu continuo fazendo a minha costura. Pode ser bem devagar. Finalizo com o retrocesso. Prontinho. Bom, aqui quando eu finalizo a costura, lembra? Trazer bem pra cá pra deixar esse espaço grande. E lembra do exercício que você fez aqui no início dessa aula? Isso é muito importante. Porque agora a gente já precisa começar a colocar em prática aqui a costura. E é nesse momento que você vai começar a perder o medo de costurar. Aí você continua costurando bem devagar. Vai fazendo tudo no seu tempo. Vou continuar costurando aqui. Pronto. No final eu faço o retrocesso. No começo e no final. Terminei? Puxo bem. Já corto aqui os excessos. Agora eu vou te ensinar a fazer o ponto zigue-zague. Vou trocar o ponto. Vou colocar o ponto zigue-zague. Aqui no caso eu preciso alterar o tamanho do meu ponto. Vou deixar aqui ó. Eu torno um e meio. E a largura aqui é a largura que eu quero esse zigue-zague. Eu quero ele larguinho e deixo aqui no quatro. Agora sim eu posso começar a costurar. Aí eu faço bem na pontinha aqui que é pra fazer um acabamento. Prontinho. Prontinho. Bom, aqui eu já fiz já o primeiro teste. Imagino que você já tenha conseguido já pegar aqui o medo de como que funciona a máquina. Eu estou utilizando aqui uma linha diferente do tecido porque é pra que você consiga visualizar melhor esse contraste. Mas eu sempre te recomendo a utilizar a linha sempre mais assim parecida possível com o tecido que você está utilizando. Aqui eu tenho também um retalho de jeans. E aí você pode pegar tecidos variados. Pode pegar uma tricoline, um jeans, uma malha pra ir treinando. Pra depois você começar aqui a fazer os concertos. Mas eu acho que já deu pra você entender perfeitamente. Bom, já finalizei por aqui. Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu venho aqui e te ajudo. Mas eu te recomendo que você volte à aula. Assista tudo novamente, pausadamente. Vai fazendo tudo devagar. Que com certeza você vai conseguir fazer as suas costuras aí. E já estamos encerrando aqui. Eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau.